E aí rapaziada do canal, como é que você está aqui? Nessa terça-feira, 12 de março de 24h Eu estou soltando a bombada agora para ver se vai dar aquela revoadinha E aí rapaziada do canal, como é que você está aqui? E aí 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 Terça-feira, 12 de março, às 6h45 da manhã. Tá aí a pombada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Renatão de Sarfego, filmando a pombada agora na terça-feira. A galera tá aí. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tchau. 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 Passaram pra lá. Vocês viram, né? É isso aí Tá chegando, tá chegando a pombada, tá chegando Vai lá pombada Vai lá pombada Vai lá pombada Renatão de Sarzer, do Minas Gerais Na terça-feira, 12 de março Quase sete horas da manhã Vamos lá pra casa acabar de filmar essa pombada lá em casa Aí ó, tô de outra posição, tô daqui de casa, vivendo meu terreno Agora vamos localizar a pombada Tá atrás do prédio Então é isso aí galerinha do canal Renatão de Sarzer, do Minas Gerais Aí ó, estamos caminhando para 10 mil inscritos Estamos aí no embalo aí pra chegar nos 10 mil inscritos E é isso aí galerinha Mais tarde tem mais vídeo pro rapaziada aí, ok? Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri